Música Elenco, Mickey como o menestrel, Minnie como a princesa, Pateta como o príncipe e o velho rei. Música Perdão pela puleira Eu sou um menestrel e canto coisas pelas, eu venho de longe só pra cantar e roubar corações de dançadas, ha, ha! É uma data especial, um grande dia eu sei, e vou cantar com alegria, longa vida ao rei. Música Ouvi, ó, queridos súditos, do reino de Lapalazum, do reino de Lapalazum, casarei minha filha com o príncipe de Papapadu, o príncipe de Papapadu. Música És que surja o príncipe! Música E surja a princesa! Música Não digas não, darás tua mão em casamento ao príncipe. Música Sei que me amarás com o tempo. Música 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 Será que ficaste demente? Trancaia imediatamente! Música 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 Adorável princesa, tu serás rescatada, não vais te caçar com o grandão bobão, é um pouco de galastra nada. Música 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 Eu! Eu! Vou salvar-te princesa! Como? Não tens uma corda? Não, nenhuma. Não tenho corda. Oh, não tens? Trazei o boquete. Cozinho. Cozinho. O que? Maldição! Atrás deles! Atrás deles! Miserável! Traidor! Arrancai a cabeça desse covarde! Um, dois... Pai! Eu amo meu pai, é a pura verdade. Com ele está a minha felicidade. Teremos um duelo, está determinado. O príncipe contra esse coitado. Viva! Viva! Teremos um duelo, é o que vamos ter. Teremos um duelo, é o que vamos ter. Pra ver quem vai ficar com a filha do rei. Pra ver quem vai ficar com a filha do rei. Teremos um duelo, é o que vamos ter. Quem vencer será o regente, Vencerá o mais valente. Teremos um duelo, teremos um duelo. Teremos um duelo, teremos um duelo. Pra ver quem vai ficar com a filha do rei. E quem vai ficar com a filha do rei. E quem vai ficar com a filha do rei. E quem vai ficar com a filha do rei. E quem vai ficar com a filha do rei. Pra ver quem vai ficar com a filha do rei. E quem vai ficar com a filha do rei. Pra ver quem vai ficar com a filha do rei. E quem vai ficar com a filha do rei. E quem vai ficar com a filha do rei. E quem vai ficar com a filha do rei.